A Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales está em busca de aprimoramento de suas ações. A Anturvales traçou um perfil de sua realidade na região. Este diagnóstico vai permitir mais eficácia nos trabalhos da entidade. Seus integrantes estiveram reunidos na Univats, debatendo a realidade e as ações conjuntas futuras. É muito importante termos essa reunião, essa etapa que está acontecendo no Vale do Aquari, aqui em Lajado. É necessário, os pequenos municípios também querem ter o seu turismo nos seus municípios. E cada dia acrescentando mais, eu vejo se unindo mais junto com o Lajado e todo o Vale do Aquari. Amadurecemos, mas temos um caminho muito longo. A gente já começa a perceber ele como possibilidade, mas ainda nós não temos claro o que nós queremos e em que condições que nós queremos. A gente já consegue ter uma dimensão, é importante o número de turistas que vieram, já aconteceu, são mais de 100 mil que vieram para a região em um ano. Mas isso ainda não é uma identidade do Vale, não é. Eu penso que é um processo, ainda falta muito para amadurecer. O turismo evoluiu bastante, mas pelo que eu sinto ainda falta uma agregação entre o setor público e o privado. Então sempre é a questão, o recurso financeiro. Enquanto a iniciativa, o pessoal espera muito pelo poder público, o poder público também está limitado. Então tem que construir uma parceria entre o privado e o público para que isso dê certo. Eu senti muita firmeza, quero até parabenizar o presidente novo, que realmente eu senti nos olhos dele que ele tem uma vontade de fazer o turismo crescer. E é isso que eu espero que aconteça daqui para frente. Estamos amadurecendo, eu acredito que o caminho é esse. A ideia dos diagnósticos, as devolutivas dos diagnósticos vão dar um norte para os municípios, até de como poderão vir a se organizar para oferecer, para suprir a demanda do turismo. E acredito que a partir do ano que vem o trabalho no Vale do Itacoari vai se fazer muito mais profissional e muito mais presente nas rotas e roteiros do Rio Grande do Sul. Cada ano que passa a gente vai amadurecendo um pouquinho mais, tanto a iniciativa privada quanto o poder público. O que troca a gestão também das prefeituras, novas cabeças, como a gente diz, entram e também começam a pensar o turismo. Num passado não se tinha o turismo visto da forma que nós temos hoje, de uma possibilidade de arrecadação de renda para o município. E o poder, perdão, a iniciativa privada também, ela vai amadurecendo e vendo que o turismo no Vale do Itacoari é uma possibilidade. A questão é que nós temos que crescer mais do que isso, né? Nós temos que realmente definir a estratégia para crescer. E aí, é por isso que eu acho, assim, Fernando e os nossos colegas aqui, quem está nos ouvindo, que nós temos que, a partir de 2018, definir quem quer participar, o plano de ação para quem quer participar e o monitoramento das ações. Lideranças regionais, empresários e técnicos do setor apostam no turismo como ferramenta de desenvolvimento regional. Lideranças regionais, empresários e técnicos do setor apostam no turismo. Lideranças regionais, empresários e técnicos do setor apostam no turismo. Lideranças regionais, empresários e técnicos do setor apostam no turismo. Lideranças regionais, empresários e técnicos do setor apostam no turismo.